Revelexo, ponte mais, volume 8 Antes de ir embora, deixa-me olhar Uma vez mais, no seu rosto Pra sempre vou lembrar Me diz, sinceramente Por que deixou de me amar Desculpe, até compreendo Mas não vou perdoar Vida, minha vida O meu caminho Eu sempre pedirei Adeus por ti Por esse coração Que eu amei tanto Mas como acreditar Que eu te perdi Revelexo, meu coração Perdoa, se eu fui sincero No meu jeito de agir Talvez, você não encontre Um jeito de me pedir Quem dera Quem dera Se um simples beijo Mudasse o que passou Mas não quero Mas não quero Tomar seu tempo Pode, meu amor Vida, minha vida Grita, minha vida Grita, minha vida O meu caminho O meu caminho Eu sempre pedirei Adeus por ti Adeus por ti Por esse coração Que eu amei tanto Mas como acreditar Que eu te perdi Antes de ir embora Amém Amém Amém